Boa noite, senhores vereadores, vereadora Janaína, público presente. Senhor presidente, de antemão eu quero dizer que qualquer pessoa que for ouvir as minhas palavras, que não tenham elas como pessimistas e que nem tenham como oposição ao prefeito que eu votei, o Fábio, e aos vereadores que às vezes divergem do meu entendimento, que também não tenham as minhas palavras como contrárias, como contraditórias, como oposição. Tanto a verdade que eu digo, senhor presidente, que dos mais de 40 projetos de lei que o executivo mandou, só neste ano, aqui para casa, dois ou três que eu votei contrariamente, e existem três que ainda encontram-se ou na comissão ou no mínimo para aparecer, que é o tratado da planta genérica, em relação ao IPTU, que é um projeto de alta complexidade que tem que ser analisado com todo carinho, respeito com todos os vereadores, com toda responsabilidade o que estamos fazendo, o que trata do estatuto dos servidores, que também nós decidimos que se trata de, deixa aqui, quase 500 funcionários, os direitos de quase 500 servidores, fora os os que estão impostados, e nós também estamos analisando com toda a prudência, toda a responsabilidade, mas após a audiência pública, que a hora que a maioria decidir que nós devemos aprovar que o direito é deles, nós vamos fazer o nosso papel aqui, que é atender o que os servidores requerem, o que eles vão analisar, é, entretanto, é bom que já se diga de antemão que enquanto eu não explicar, olho no olho, como alguém tem que procurar, como alguns de procurar, a questão do levantamento da FGTS, como será, automático, não vai ser, vai ter que entrar com a barata judicial através de um advogado ou representado pelo próprio sindicato para requerer, isso tem uma despesa. A questão da justiça especializada que hoje tratam os seus direitos, são sedentistas, a justiça especializada é a justiça do trabalho, e nós sabemos que por ser especializada, específica, como a própria, a própria terminologia diz, lá os projetos, os processos são mais rápidos, tiver uma demanda, é tudo mais rápido, em um mês já marca a primeira audiência, depois de 60, 90 dias, nós temos instrução e uma decisão. Quando se tornar em estatuto, quem vai tratar de julgar os processos deles é a justiça, claro, porque a justiça é comum, ela tem uma maior de jeito, então o vítima vai atendendo só os servidores, vou estar atendendo todos os demais processos, e isso demora, eu tenho processo do INSS, às vezes demora 4, 5 anos para você apagar a certeza, depois eu recurro com o policial mesmo. Então tudo isso tem que ser analisado, isso é pesado, para que eles entendam. E aí sim nós vamos votar a favor ou contra. E aproveitando a oportunidade, senhor presidente, considerando que o presidente do sindicato esteve aqui numa sessão, o que me chamou a atenção foi que ele falou que ele participou da feitura, da elaboração e da retação do projeto de lei encaminhada para cá. Só que eu acho que ele está se esquecendo que esse projeto foi retirado, sofreu alterações, que foi governado pelo prefeito, ele mantendo o jornalamento do prefeito. Então houve muita alteração ali. Seria prudente encaminhar a porta do projeto, revisar-lo, para que amanhã não alegre ignorância. E em toda razão ele vai à presidência, os diretores dos sindicatos participaram de uma reunião, junto com o presidente, fizeram uma indústria, apresentaram o prefeito, depois de quando não for, fizeram o projeto. Depois houve uma alteração nesse projeto, quando o prefeito retinou e eles não foram publicados. Mas não foi falha do prefeito segundo o posto. Segundo o posto, ele não foi vinte para eles, mas ele não. Ele estava bem nervoso, estava brincando, não queria papo com ninguém, até que ele veio aqui na sessão e foi bem enérgico em prova dos direitos dos servidores, que eu até respeito e me entendo, mas seria prudente que o nosso aporte protecionei uma cópia com as alterações que houve lá, que houveram lá, tá? Então peço o referimento nesse sentido. O outro projeto em encontros na comissão ou para aparecer juízo é o que trata do prevenciamento que envolve o hospital, que também é um projeto de alta complexidade, ao qual prudentemente a Câmara também não atendeu prontamente o pedido de urgência do prefeito. Então nós vamos analisar com calma, vamos conversar com o Conselho de Saúde, estamos conversando entre os vereadores, se preciso for, vamos fazer audiência pública. Mas então, senhor presidente, não existe oposição, não existe contrário, voto contrário ou perseguição de forma alguma. Então por isso que eu falei mesmo que não tenho as minhas palavras como pessimistas. Contudo, infelizmente, há alguns desvios de entendimento ou de questionamento por parte da população que tem o direito constitucional de se manifestar. E a gente tem que ouvir e ficar quieto. Ou responder para quem quer que nos procure, nós temos o dever de esclarecer determinadas situações. Quando eu votei, eu votei para não vender, alienar os quatro lojas lá do Jardim em Santa Marta, chegaram a postar no Facebook, mandaram um comentário para conversar. Estou falando isso e o senhor falou, eu não ligo, eu respeito a opinião. Mas estou falando assim, o senhor é contra a construção de barracones para gerar emprego e sim, fazer parquinhos. Eu falei, gente, não foi nada disso que eu falei. Aliás, já tem 4 terrenos que estão lá e já existe desde 1988, no decreto de Morte a mesmo, em que em André foi o prefeito José João Bruna, na propriedade, gente. Já está lá desde 1988, quase 30 anos e ninguém se projetou a fazer parque. Sou a favor, sim, de que se construiu a parra com a parque industrial. Mas sabe disso que nós conversamos sobre isso hoje. E ele pensa que eu a mim. E é bom que se diga que desses 40 projetos, uns 4, 5 foi com autorização de alienação de bem, que eu votei a favor. A prefeitura fez o sertane e já arrecadou mais, ou vai arrecadar, na forma parcelada, mais de meio milhão de reais. Se somar, senhor presidente, os quatrocentos mil reais que vossa excelência em nove e vinte já com todos os viadores para decidir o que iria fazer com os quatrocentos mil reais para a Câmara, depois de trinta anos de ir mandando na justiça, o senhor vai dizer que eu podia muito bem construir um prédio para a Câmara, mas não. O que nós, prontamente, falamos? Eu fui um desses excelências, sabe lá? Eu acho que nesse momento de crise, vamos entregar, vamos fazer a sessão para o prefeito. O prefeito que vai administrar esse dia seria melhor a coisa agora. Eu não sou contra construir Câmara agora, mas a minha, se real, opinião seria que entregar esses quatrocentos mil reais para o prefeito que está derrindo a destinação. Então, se entregar quinhentos, mais de quinhentos mil reais com os quatrocentos por mil, eu tenho um milhão de reais, mais os outros que já autorizou, que mora na Câmara que já autorizou a vender, que os patas só vender, esses quatro terrenos que eu não tenho conta vem que foram e sair na na Câmara. Então, é somente para esclarecer aquilo que, às vezes, tudo muda, né? Então, como já teve esse pedido, deu esse pato para falar, que ele destine efetivamente esse valor, dessa arrecadação de vendas, para a construção dos barracões. E ele, esperando eu tenho que ir para essa tribuna para falar e pedir. Nós aprovamos aqui na Câmara, na gestão anterior, um projeto pé na faixa. Solicitei o prefeito anterior. Estou solicitando agora, pela primeira vez, para o Fábio, no começo, eu já pedi, já me ligaram, falando o que iam fazer. Inclusive, taxas elevadas de cimento ali na Escola Santa Luísa e aqui no jardim do supermercado da Bela Vista, a princípio, para os lugares mais críticos. E, eu até entendo, não foi feito, mas vamos pintar. Então, eu solicito o Fábio, Sr. Presidente, para que o prefeito atenda aí a hora com que a lei fala. A lei, ela é bem limitada mesmo, porque não quisemos ou não eronirar o Executivo e o prefeito tem essas possibilidades. Florestal dizia, no partido, um monte de greve, ele me cedeu o espaço dele que não vai falar. Seria um, mas devemos, se necessário for. Porque, ele me chamou a atenção também que foi no Facebook falar um monte de coisa lá sobre o hospital. E já estão os usos únicos. Marcelo, para elaborar com esse estudo, eu solicito a Vossa Excelência, do fim da exposição de ofensos para que o prefeito preste seguintes esclarecimentos e informações. Que ele forneça para nós, como todos, a medida da instrução normativa referida no projeto e o decreto normatizador. Eu sei que eles já têm isso aí, o que eles estão usando quando é paradigma que é o prefeito, a prefeitura de Santa Maria. Então, já deve ter lá o que ele pretende fazer. Que esclareça também, o custo estimado da contratação. O que é isso? Quanto que o município vai gastar com esse serviço. Agora, se for o caso, faremos uma emenda para que não dê a gente. Vai, vai, vai. Nós vamos pegar uma resposta dele e vamos fazer uma emenda para não dar um cheque em branco. Eu também falo, não, tive que gastar um milhão, tive que gastar dois milhões. Dinheiro público, nós somos vereadores, somos representantes do povo, mas nós não podemos dar um cheque em branco em todos os projetos. Prefeito, ele já tem trinta e sete bilhões para administrar aí. Nós já acabamos de votar hoje. Ele quem vai administrar aí foi eleito pelo povo para aquilo. E nós somos eleitos pelo povo a fiscalizar e analisar caso a caso o que nós vamos autorizar, o que nós vamos autorizar. E cada povo vai conversar com seus eleitores, a sua base e a sua consciência deve dormir. Quanto ao servidor do hospital municipal, os concursados, não os nomeados, é esclarecer qual função, onde eles serão alocados. Isso é muito importante para a gente saber. Quanto são eles? Eu já sei, mais ou menos. Então, de quarenta funcionários, quarenta servidores. Como por isso aqui não pode ser um alocados. Quando o povo está vendo a boa vontade e está apoiando, o secretário de São João está apoiando o doutor Elenio Bézio, isso é bom de sinal. Seria ou não seria o caso do prefeito liberar mais recursos para que ela tenha mais autonomia para tentar administrar melhor o nosso hospital? Não sei. Também pode. Quem decide é o prefeito. Ela não está lá com o vereador e o prefeito, não. Está agradando o povo com a gente, é o que basta. Seria uma situação. Deu-se do vereador Renan. Quando me falaram, eu achei injusto comentar sobre essa questão aí. Porque é muito importante. Geralmente, a gente só vê você na lei de vereador, prefeito, secretário de Saúde, também se fala. E ela foi um pouco diferente. Eu achei muito legal. Bom, então, se fosse o caso de fazer o prevenciamento que o prefeito está querendo aí e não falar e transferir funcionários e ceder parcialmente, é um projeto para a gente fazer a sessão parcial. E aí